Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série A Palavra e a Bola. Eu sou Gessé e hoje nossa palavra se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 11. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. A palavra diz assim, Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Amém. A palavra de hoje vai falar sobre repreensão ou sobre cobrança, algo que nós, como atletas, convivemos diariamente. E a verdade é que ninguém gosta de ser cobrado, ninguém gosta de ser repreendido, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional. Só que algo que devemos entender e levar para a nossa vida é que sempre que alguém nos repreende ou nos cobra, é porque espera algo de nós. A sequência do versículo que acabamos de ler nos mostra isso. E a sequência mostra que Deus disciplina a quem Ele ama, assim como o Pai disciplina o Filho a quem Ele quer o bem. Então, a repreensão é importantíssima em nossa caminhada, em todos os sentidos. E isso que vamos falar hoje. Primeiro em nossa caminhada com Deus, em nossa vida pessoal. É muito importante que nós estejamos sempre atentos para o que Deus quer de cada um de nós. Quando Ele nos repreende, quando Ele diz que algo é errado para nós fazer, é muito importante que a gente ouça isso. Porque com certeza quando Deus diz que algo é ruim para nós, certamente aquilo é ruim. Quando Deus diz que algo é pecado, é porque aquilo vai nos prejudicar. E, de outra maneira, quando Deus diz que algo é bom para que a gente faça, é que a gente venha fazer aquilo, porque certamente aquilo irá nos fazer muito bem. Pois como acabamos de ler, Deus é um Pai amoroso e deseja o melhor para cada um de nós. Por isso, devemos sempre ouvir e praticar aquilo que Deus nos fala em Sua Palavra. Pois quando não damos atenção a isso e vivemos nossa vida de acordo com as nossas próprias vontades, é aí que a gente se complica. É aí que acontecem as piores coisas para nossas vidas. E aí colhemos consequências das quais que vamos pagar um preço muito alto. Mas quando damos ouvidos à voz de Deus e deixamos que Ele oriente nossa vida, certamente seremos bem-sucedidos e felizes. Da mesma maneira, os pais. Os pais têm o dever de repreender os seus filhos. Infelizmente, o mundo de hoje acaba fazendo com que os pais negligenciem isso. E isso faz com que os filhos vivam a sua própria vontade. Os pais acabam deixando os seus filhos fazerem o que quiserem. E assim, infelizmente, vêm crescendo os seres humanos sem princípios, sem valores e acabam se perdendo no caminho. Porque os seus pais não tiveram o pulso firme para repreendê-los quando necessário. Porque é isso que um pai faz quando ama seu filho. Assim como Deus faz conosco. É assim que cada um de nós tem que fazer com os nossos filhos. Para que eles entendam que nessa vida tem que haver obediência, tem que haver respeito uns para com os outros e principalmente para com seus pais. Então, o nosso dever de pais é educar nossos filhos. Mostrar o caminho que eles devem andar. Porque se assim fizermos, certamente esses filhos darão orgulho para cada um de nós. E serão seres humanos que farão diferença nesse mundo. E no futebol, nós todos os dias convivemos com as cobranças. E essas cobranças, com certeza, é algo que nos deixa muito furiosos. Porque muitas das vezes essas cobranças são excessivas. E muitas das vezes, além de nos deixar furiosos, nos deixar tristes, sem confiança. Mas só que o atleta inteligente, ele vai sempre ouvir as críticas de maneira construtiva. Se for críticas que você sabe que não valem nada para você, você simplesmente deixa passar despercebido. São as famosas cornetas, na verdade, que a gente tanto ouve falar. Mas o atleta inteligente ouve aquelas críticas que são construtivas. Em primeiro momento, você vai ficar bravo, vai ficar furioso. Mas se você entende aquelas críticas como algo para você melhorar, certamente isso fará diferença na sua carreira. Eu já tive essa experiência. Em um jogo, achar que tinha ido muito bem, feito uma boa partida. E no dia, depois do jogo, o treinador disse que eu deveria fazer outras coisas que eu não tinha feito. E eu lembro que isso me deixou muito furioso. Afinal, eu pensei que tinha feito uma boa partida, dei o meu melhor. Então eu pensei comigo, poxa, estou dando o meu melhor, tentando me entregar ao máximo dentro de campo e mesmo assim não está sendo o suficiente. E eu fiquei muito furioso com aquilo. Mas só que, ao mesmo tempo que eu fiquei bravo, eu entendi que aquilo eu deveria fazer então no próximo jogo. Mesmo furioso. Mas eu vou ouvir e tentar praticar aquilo que o treinador me cobrou. No outro jogo, no jogo seguinte, eu fiz, tentei dar o meu melhor, como sempre procuro fazer e apliquei as coisas que o treinador havia me cobrado. E além de ter feito um gol na partida, conseguimos a vitória e fui eleito o melhor em campo. Então você vê como é que são as coisas. Quando você entende a crítica como algo para que você possa melhorar, certamente isso fará diferença na sua carreira. Então que cada um de nós entenda a repreensão como algo importantíssimo para a nossa vida. Se você é filho, ouça os conselhos de seu pai. Seja obediente, porque certamente isso fará toda a diferença na sua vida. Se você é pai ou mãe, eduque o seu filho. Mostre o caminho que ele deve andar, porque certamente isso fará diferença na vida dele e você terá muito orgulho desse filho no futuro, que certamente fará diferença, tanto na sua família, como na vida de muitas pessoas também. Se você é atleta, entenda a repreensão, a cobrança como algo construtivo para a sua vida. Aplique aquilo do qual você foi cobrado e certamente isso fará você crescer em sua carreira. E principalmente em nossa vida espiritual com Deus, que a gente sempre esteja atento para o que Ele nos diz para fazermos e o que Ele diz para não fazermos. Porque se deixarmos que Deus oriente e guie nossas vidas, certamente seremos bem-sucedidos. Pois Deus sempre terá, como um Pai amado, o melhor para cada um de nós. Amém? Muito obrigado por estar conosco em mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, que possa compartilhar, curtir, comentar, a fim de que nossas mensagens possam ser alcançadas por outras pessoas também. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. E aí Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.